Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui de viagens e eu espero que você esteja preparado pra dar algumas risadas aqui hoje. O vídeo de hoje é sobre perrengues de viagem e eu vou contar algumas das minhas histórias que não param por aqui, gente. História de perrengue pode ter até o ano que vem, sempre vai ter um perrengue ou outro. Então, se vocês gostarem desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você quer a parte 2. Então, pra começar, eu queria falar que eu sempre brinco com os meus amigos que viagem não é viagem se não tiver um perrengue ou outro. Mas é claro, alguns assustam no momento e você só vai rir um tempo depois. A primeira história que eu queria contar foi de quando eu viajei pra Búzios em 2012, então já faz bastante tempo. Eu não tinha o meu blog de viagens ainda e eu fechei uma hospedagem através do Peixe Urbano, que era um site, não sei se vocês vão lembrar, que vendiam aqueles pacotes bem mais baratos, tanto de viagem, né, quanto de sessão de massoterapia, sessão de peeling, e aí você pagava um valor bem mais barato do que era, né, indo direto na loja. E aí eu fechei esse hotel, que no site era lindo, as fotos do hotel eram lindas, tinha piscina, tinha muito verde, né, era bem bonito o local, e eu ia chegar lá de noite. Então, quando a gente chegou, a gente pegou um táxi, e quando a gente chegou, a gente viu que era uma subidinha bem íngreme, mas tudo bem, né, e a rua também era sem saída. E quando a gente tocou, né, no hotel, veio, tipo, demorou pra caramba, e veio um cara super estranho atender a gente. A recepção do hotel tava fechada, mesmo sabendo que a gente ia chegar, né, naquele dia, tava fechada, ele só chegou, falou que ia dar a chave do quarto, ia mostrar onde era. E foi aí que o horror começou a acontecer, gente. Primeiro que a piscina tava bem suja, mas, assim, não dá pra ver direito, porque era de noite. Então, pensei, bom, vamos ver amanhã, né, pode ser que, enfim, alguém vá limpar antes dos hóspedes saírem do quarto. E a gente, tipo, tinha o local do hotel, né, e depois dessa piscina, era uma subida, tipo, por trás, assim, do hotel. Então, era uma subida bem sinistrinha, pelas árvores, assim, parecia um local bem escondido que a gente ia ficar. E a gente parou no quarto, né, que a gente ia ficar. Era até um pouco escorregadio pra chegar até lá, mas tudo bem. E aí eu lembro que tinha vista pra piscina, né, eles colocaram no site que era vista pra piscina, e quando você abria a janela, só tinha as árvores, né, tinha um mato ali na frente. Então, não tinha vista nenhuma pra piscina. E muitas coisas começaram a acontecer, então a televisão desligava sozinha. O chuveiro, não tinha chuveiro quente, a gente teve que tomar banho gelado. É, fazia uns barulhos que a gente não sabia o que que era, não parecia ser barulho de bicho, assim, parecia ser barulho de gente mesmo. E a gente não sabia se tinham outros hóspedes ou não, mas tinham uns barulhos esquisitos e muitas coisas esquisitas aconteciam por ali. Esse negócio da televisão foi uma coisa que deixou a gente bem assustada, porque a televisão ficava desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando. E a gente ficou, tipo, o que que está acontecendo aqui? E sem contar, gente, que ele foi vendido como sendo a cinco minutos da praia. E com certeza não tem nenhuma praia a cinco minutos dali. Era uma descida bem íngreme, o outro lado era sem saída, então não tinha nenhuma condição de ir a nenhuma praia a cinco minutos a pé dali. E aí, uma coisa também muito estranha foi que no dia seguinte, quando a gente desceu pra tomar café da manhã, a tal administração da pousada permanecia fechada e não era nem sem ninguém, era fechada mesmo, tipo, a porta fechada. Tinham alguns quartos com a tal vista pra piscina que foi vendido pra gente. Eles estavam vazios, não tinham ninguém, ou seja, não fazia o menor sentido eles não terem colocado a gente lá, visto que a gente comprou pela vista na piscina, né? Pela vista pra piscina. E eles estavam vazios, dava pra ver, porque tava com uma cortina bem grande, assim. E a riada, então, dava pra você ver dentro do quarto, não tinha ninguém. Então a gente tava achando aquilo tudo muito estranho. E a gente decidiu, tipo, tomar café da manhã e tentar ir pra outra pousada, né? Então a gente ficou no café da manhã procurando, falando com outras pousadas. A gente acabou arrumando uma outra pousada, né? Então a gente falou que não ia ficar mais ali. A gente pegou as nossas coisas e a gente achou muito estranho que quando a gente falou que ia embora, aí uma outra pessoa da pousada veio falar com a gente. Uma pessoa que não tinha falado com a gente até então se identificou como gerente ali, né? Da pousada. E ela ficou perguntando, tipo, ah, vocês não gostaram? Por que vocês vão pra outro lugar e tal? A gente ficou com receio e também meio chateada, assim, de falar que a gente não tinha gostado porque a mulher foi bem doce e ela também tava questionando muito. E aí a gente falou, a gente vai encontrar com os amigos, eles estão em outro lugar e não ia ter vaga lá, mas alguém desistiu de última hora, então eles perguntaram se a gente não queria ir pra lá. Então a gente só falou isso e, enfim, pediu o táxi e aí quando o táxi chegou o taxista falou, ah, vocês não são os primeiros a fazer isso. Isso já aconteceu aqui outras vezes. Então a gente acredita que outras pessoas tenham caído nesse golpe. E depois eu até fiz uma reclamação com o Peixe Urbano e de fato eles pararam de ofertar essa pousada, então acredito que eles tenham ido atrás, né, e viram que as fotos e toda a descrição não era de fato o que eles vendiam. Então uma coisa que eu sempre falo, né, e vou reforçar, é que vocês olhem avaliações reais de pessoas que se hospedaram naquele lugar. Assim a chance de você cair nesse mesmo perrengue é bem menor do que o meu. anota essa dica aí de ouro. Bom, e o outro perrengue que eu vou contar aqui hoje é referente à minha viagem para Vancouver. Para quem não sabe, eu fiquei 15 dias em Vancouver, tinha bastante coisa planejada para fazer por lá e uma das coisas que eu tinha planejado fazer era ir nas montanhas. Então, lá perto de Vancouver tinha como eu ir para a Girls Mountain com um... Não, foi para a Wichler. Eu até confundi aqui agora o nome da montanha, mas eu acho que foi para a Wichler, depois eu vou deixar aqui na tela o nome do lugar certinho. Mas eu fechei esse passeio e era um passeio de um dia inteiro, então eu ia cedo com o ônibus e voltava de tarde com ele. Então... Bom, estava fazendo calor quando eu fui, né? Vancouver estava na época de verão e embora lá não faça o calor que faz aqui, estava tipo 15, 18, 22 graus, eu achei que era de boa, né? Eu tinha certeza que estava de boa, mas eu não considerei que eu estaria indo para a montanha. Eu me esqueci desse pequeno detalhe. E aí fui eu de manhã até olhei assim, estava um pouco nublado, mas eu pensei, bom, não deve estar, não deve ficar nublado tanto tempo, porque eu acabei de acordar, está bem cedo, né? Pensei, bom, na montanha faz sol, né? Com certeza. E... Bora lá! Então eu fui com o meu shortinho, com o casaquinho bem fininho, é tudo certo. E quando eu cheguei lá, estava nada mais, nada menos que 10 graus na primeira parada. Ou seja, na montanha mais perto do solo, a que menos estava frio, já estava 10 graus. E com certeza as pessoas deviam estar olhando assim, pensando, gente, quem é aquela pessoa maluca que está na montanha de short? Short, de casaquinho fino. No caso, essa pessoa maluca era eu, euzinha mesmo. Que eu estava lá, crente que estava balando, fingindo que eu não estava sentindo calor nenhum, fingindo que eu era o quê? O próprio casaco, a própria junção do negócio, que eu estava fingindo que eu estava plena, eu estava pleníssima, que eu não queria dobrar essa torcida que eu tinha feito aquela merda. E aí, assim, claro que para as pessoas eu estava aqui assim, né? daquele jeito tranquila, por dentro eu estava batendo os queixos, a minha boca, gente, minha boca estava branca a papel, vou deixar aqui uma foto dos meus stories para vocês verem a situação que estava. Eu estava com a boca muito branca, morrendo de frio, mas mesmo assim eu fui em todas as paradas, fui na última montanha, tirei foto, vi a paisagem, fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque é assim mesmo, a gente tem que encarar, entendeu? mas o resultado disso é que logicamente eu não consegui ficar lá o dia inteiro como eu tinha planejado fazer, então quando foi acho que umas quatro horas da tarde eu vim embora, acho que eram umas três e pouca, eu vim embora, então recomendo a vocês que sempre vejam tanta previsão de tempo no local que vocês vão, né? E não no local que vocês estão, porque pode fazer bastante diferença, como também recomendo demais que vocês sempre usem mais agasalho do que menos, né? Então, nesse caso era muito melhor eu ter ido com uma calça jeans que não ia esquentar tanto se tivesse calor e um casaco mais grossinho. Vai pra montanha, mas vai no verão? Vai com uma calça jeans, leva um casaco mais pesado, porque você nunca sabe quando você vai precisar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje com os perrengues parte 1. Se você quiser a parte 2 não esquece de comentar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like que me ajuda demais. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se divertido com as minhas peripécias, os meus perrengues de viagem. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.